Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua presença e pode ser que nós estejamos hoje um dos dias mais importantes dos últimos tempos que onde estamos experimentando uma das maiores guinadas na estrutura de comunicação, na estrutura de pensamento e na estrutura de poder a nível mundial. Isso é muito importante porque pode ter enormes repercussões para o que vamos ver acontecendo no Brasil mais para o final do ano, mais precisamente ao redor ali do mês de outubro onde os brasileiros terão que tomar uma importante decisão que poderá colocar o Brasil aí na rota para se tornar uma superpotência global ou então fazer o Brasil andar para trás muitos anos de desenvolvimento. E é claro que isso tudo que eu estou falando tem a ver com a aquisição de uma das redes sociais mais importantes do mundo pelo Elon Musk. Isso aí está trazendo mudanças incríveis. Inclusive, alguns especialistas americanos disseram que a compra dessa importante rede social pelo homem mais rico do mundo poderia trazer mudanças mais significativas do que a vitória de um eventual presidente conservador nos Estados Unidos, ok? É um assunto muito importante e isso pode ter repercussões gigantescas para o que veremos acontecer não só no mundo, mas no Brasil também nesse importante ano de 2022. Antes disso, quero dizer para vocês que o Klaus Academy está chegando. A nossa faculdade, o nosso curso consolidado, onde nós vamos estudar teologia a partir da filosofia, da arte, da cultura, da ciência, da antropologia, da sociologia, nós vamos trazer uma formação humanística inacreditável para vocês e alguns dos livros que iremos usar no nosso curso, que vai ser lançado no dia 9 de julho, 9 do 7. Alguns dos livros já estão disponíveis. O livro sensacional da editora Aldersgate. A editora Aldersgate será a editora que vai publicar todo o nosso material de base para o nosso curso Klaus. Klaus é uma sigla para Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social. É Klaus com a letra C. Primeiro livro que eu quero indicar para vocês, promoção, 45% levando os três do lançamento. Teologia do Antigo Testamento, do Michael Kugan. Teologia do Novo Testamento, do Luke Timothy Johnson. E o livro do maior teólogo pentecostal do mundo, O Espírito Derramado Sobre Toda a Carne, do Amoz Young. Levando esses três livros, pessoal, 45% de desconto. Link aqui embaixo, promoção por tempo limitado. Vamos lá. Não deu certo. Não deu certo. A tentativa de buscar um outro comprador que pudesse fazer frente à proposta que o Musk havia feito. Simplesmente, eles não conseguiram achar alguém com poder de compra e que tivesse vontade ali de comprar. O grupo ali dos diretores, os membros do board, os membros do conselho da empresa, não conseguiram suportar a pressão dos acionistas para vender a empresa. As ações, para você ter ideia, subiram 3% ontem com a notícia de que a empresa poderia aceitar a oferta feita pelo magnata da tecnologia. Os moderninhos, obviamente, começaram a arrancar os cabelos e se sentiram completamente desolados. Começaram já a dar alteração total, porque agora, simplesmente, em tese, nós não sabemos ainda exatamente, mas em tese, as pessoas poderão falar o que quiserem nessa que é a mais importante rede social do mundo, pelo menos em termos dos debates conceituais. E muita gente na expectativa que o ex-presidente, o Donald, que foi retirado dessa rede, possa retornar, entre outras figuras importantes que foram retiradas. Mas o ex-presidente falou que já, mesmo que a sua conta for restituída, ele não vai voltar a participar, porque ele prefere a sua nova rede social. E a grande pergunta que muitos especialistas estão fazendo nesse momento é, será que a compra dessa rede social, por esse magnata da tecnologia agora, que é um defensor das liberdades, da fala, que é contra o monopólio da fala, será que esse evento, que é um dos eventos mais importantes dos últimos tempos, será que esse evento está anunciando o fim daquele costume, daquela cultura de cancelar as pessoas? Será que esse modelo de negócio que capitaliza em cima desse sistema de cancelar as pessoas, será que esse modelo está ruindo? E será que agora um novo business model, um novo modelo de negócio vai surgir a partir disso? Porque o que a gente está vendo é que todas as empresas que têm optado pela linha mais à esquerda do espectro ideológico, têm visto o seu valor e as suas ações, e o seu público, e os seus assinantes, e a sua clientela, cair acentuadamente. Vejamos o que aconteceu agora, nesses dias recentes, com Disney perdendo bilhões de valor de mercado, Netflix interrompendo uma década inteira de aumento de clientes, pela primeira vez perdendo clientes e perdendo valor de mercado, a CNN, que criou o seu serviço de streaming CNN Plus, investiu 350 milhões de dólares, e não conseguiram nem 10 mil assinantes, tiveram que cancelar essa grande inovação menos de um mês após a inauguração. Enquanto a gente tem visto isso, as empresas que têm optado por esse lado esquerdo do espectro ideológico, perdendo dinheiro, as ações, por exemplo, dessas empresas aí que têm dado uma guinada para o outro lado, mais para a destra, têm visto as suas ações aumentarem. Você sabe que quando o Musk fez a compra de 10% das ações do Twitter, as ações subiram rapidamente, e os 3 bilhões de dólares que ele colocou, ele recuperou no dia seguinte. E agora, muito provavelmente, o mundo vai ver ele recuperar esse valor que ele colocou, ainda que seja um valor gigantesco, monumental, um valor tão grande que muitos especialistas espertinhos até aqui no Brasil falaram isso aí é só gogó, isso aí é só bravata, o cara não quer comprar, inclusive porque ele mesmo não pode comprar, porque ele pode ser o homem mais rico do mundo, mas a sua riqueza está em coisas abstratas, como ações e tal, ele não tem esse dinheiro na mão para comprar. Queimaram a língua, não queimaram não. Pessoal, é aquela mesma galera que falava, não, o pudim azedo não vai entrar no país vizinho não, isso é tudo gogó, isso é tudo da boca para fora. Vai seguindo esse pessoal aí que faz análise com o intestino e não com o cérebro que você vai ver onde você vai chegar. E a pergunta é, será que agora a gente vai ver um novo tipo de negócio, uma nova valorização desses tipos de negócios que são pró-liberdade, contra o cerceamento, contra o controle? Será que agora vai criar uma nova cultura desse tipo de business prosperando? Será que a cultura de cancelar os outros agora vai para o brejo? É isso que muita gente está perguntando, Deus queira, Deus queira que sim. E eu estou nessa rede social há muito tempo, desde abril de 2008 estou no Twitter. Lembrando que a rede foi criada em março de 2006, então quase dois anos depois ali eu já estava usando, naquela época fazendo muitos estudos de interação mediada por computador, mediada por computador, como é que as relações sociais se transformavam quando a relação social era intermediada pelo computador. Ainda estavam começando as redes sociais, a gente tinha uma proposta muito inovadora dessa rede social com a ideia de microblogging ou microblogging. Você escrevia naquela época só 150 caracteres, parecia uma ideia meio doida, mas a gente viu que virou uma das maiores potências do mundo. E eu já vi muita coisa acontecer e vi que nessa rede, assim como nas outras, a partir de 2016 para frente ficou tudo muito estranho. Quando surgiu essa figura do Donald, o presidente americano, que era visto como um problema para os moderninhos, pessoal progressista, que eu chamo de regressista, eles começaram a ficar preocupados com o crescimento dessa visão mais conservadora e ficaram muito grilados. E essa preocupação fez com que a liberdade total que havia nessa e nas outras redes fosse transformada num grande sistema de moderação, controle e cerceamento e talvez até monopólio da fala. E naquela época eu estava estudando ali com autores e teóricos como o Alex Primo, que é um teórico brasileiro que fala sobre interação mediada por computador. Estava estudando Pierre Lévy, importante filósofo e sociólogo francês que fala sobre cybercultura. Sobre a obra do Paul Virilio, também um outro importante teórico francês que fala sobre a dromologia, ou seja, a filosofia da velocidade, o mundo da velocidade, rápido. Você vê o TikTok aí com a velocidade curta, pouco tempo para você ter a criatividade. O Twitter com a ideia de microblog. Pensadores como o Otávio Ianni falando da internet como o príncipe eletrônico, a evolução do príncipe de Maquiavel que passou pelo príncipe moderno de Antônio Gramsci e agora o príncipe eletrônico de Otávio Ianni. Então nessa época ali, pensando muito sobre isso, e hoje nós vemos que essa mudança de controle nessa importante rede social pode trazer consequências importantes para a dinâmica da vida nos Estados Unidos, mas também a dinâmica da vida do Brasil e talvez o destino do que vai acontecer no Brasil a partir de outubro ou a partir do ano que vem. Provavelmente a gente vai ver o Musk implementando grandes mudanças. Ele já falou que vai implementar mudanças importantes, tirando esse cerceamento da fala e aumentando uma liberdade ali de consciência. E provavelmente nós estamos diante de uma era completamente nova do fluxo de informação e nós estamos vendo o investimento na liberdade trazendo bilhões de retorno e o investimento no controle e no cerceamento dando prejuízos incalculáveis. Pode ser que a gente esteja diante de uma grande revolução, de uma grande mudança que pode até favorecer não só lá nos Estados Unidos nessa disputa de meio termo que eles têm lá na metade de mandato, eles têm e eles terão em novembro desse ano, pode ter uma influência importante lá e pode ter uma influência importante aqui também. E a pergunta que eu faço para você é, você acha, primeiro, que essa mudança de controle sobre essa importante rede social vai trazer mudanças reais na dinâmica dessa rede? Segundo, você acha que isso pode ter algum tipo de participação facilitando um lado ou outro aqui que está disputando poder na cadeira do Executivo aqui no ano 2022? Uma pergunta que eu quero fazer para você. Pode ser que sim. A mudança vai ser tão presente quanto maior forem as alterações que o novo controlador da empresa fizer. Vai depender do que ele vai efetivamente implementar. Ontem mesmo, ainda antes do anúncio oficial da compra, nós já tínhamos começado a ver muitas mudanças acontecendo e eu acho que sim. Muitas mudanças serão implementadas na empresa e muitas mudanças trarão como consequência uma sociedade diferente e uma maneira diferente de interagir na mediação pelo computador. Deixe sua opinião aqui embaixo, eu quero te ouvir, eu quero saber, mas eu não tenho dúvida que a gente está diante de uma revolução não. Pessoal, editora Aldersgate, editora com a qual eu tenho uma parceria para a gente publicar os títulos que usaremos na Klaus Academy, que é a faculdade que eu estou criando, faculdade online, onde você vai poder estudar comigo em todos esses temas. Primeiros títulos que nós estamos publicando com desconto de lançamento, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento e o livro do importante teólogo pentecostal, a Mose Young, o Espírito Derramado Sobre Toda Carne, 45% de desconto, um descontaço para você, livros aqui robustos e você vai ter uma oportunidade maravilhosa. É claro que se você estiver em São Paulo, por exemplo, uma compra de R$80 já te dá o frete grátis. Com essa compra aqui você já leva o frete grátis. Se for em outras capitais do Sul e Sudeste, R$150 já dá o frete grátis. Aproveite, promoção por tempo ilimitado, forte abraço, fique com Deus, os amigos das outras coisas, retenha que é bom, link aqui embaixo, livraria Daniel Lopes, promoção, esse combo dos três livros escolhidos a dedo para vocês. Ok? Um abraço, dia 9 de julho, está chegando. Aguardem, Klaus Academy, a nossa faculdade. Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho